Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Aprenda a respeitar o homem mau. Aprenda a respeitar o homem mau. Se ver o binho das EF, ela fica na vontade. Se ver o binho das EF, ela fica na vontade. De estrega com a buceta, quando eu passo no baile DJquinho da ZS, hoje é it-fote Tu vai sentar na pica, aqui em paraíso, homem Tu vai fuder doidona na onda da bala, hora Tu vai fuder doidona na onda da bala, hora Tu vai fuder doidona na onda da bala, hora Tu vai fuder doidona na onda da bala, hora É o DJquinho da ZS, vai te arrastar pro Mandela Pro Mandela, vamo pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela